Honda CB500X saiu mesmo de linha? Nova NX500 chega ao Brasil agora em 2024? Conversei com a Honda, perguntei para os caras e tenho a resposta oficial para contar para você nesse vídeo. Você não está sabendo de nada, nem conheci a NX500, então calma que eu vou te mostrar também a NX500 nesse vídeo de hoje, tá bom gente? Primeiramente eu quero explicar para vocês porque é que eu estou gravando esse vídeo, como que cheguei até esse assunto, né? A NX500 chegando agora em 2024, vamos lá? Bãozinha para cima, faça uma inscrição nesse canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link está aqui embaixo. O inscrito entrou em contato comigo algumas semanas atrás, relatando que um vendedor da Honda disse para ele que a NX500 já chegaria agora no início de 2024 no Brasil. Ele está lá no consórcio da CB500X, então eles estavam conversando a respeito de lance, coisa e tal, e esse vendedor teria dito para o inscrito para, de repente, dar uma seguradinha no lance porque estaria chegando no Brasil a nova NX500 ainda em 2024. Peguei a informação, guardei a informação e agora nesse momento fui lá falar com o pessoal da Honda, né? Para saber se de fato estava procedendo mesmo a informação de que teríamos a NX500 já no Brasil, afinal a Honda, ela anunciou 10 novidades para o mercado brasileiro e a Saara 300 foi a primeira delas. Pois é, inclusive pessoal, continue implicando comigo, né? Que não é XRE 300 Saara, que é apenas Saara 300, enfim gente, Saara 300 é o nome comercial da moto, né? Mas lá no documento teremos o XRE 300 Saara, tá? Então a XRE permanece viva, pelo menos a alma da XRE, tá gente? Saara 300 é para a gente divulgar aqui de uma forma geral, né? O marketing da moto é todo em cima da Saara 300, mas a XRE permanece lá no documento, XRE 300 Saara, explicando aqui mais uma vez. Então a Saara 300, ou a XRE 300 Saara, foi a primeira novidade da Honda, dentro de um pacote de 10 novidades que a Honda teria anunciado aí para 2024, para os próximos anos. Final de 2024 a gente sabe que se encerra o prazo do Promote M5, né? Então a Honda vai ter que atualizar a frota toda, atualizar as motos e tudo mais. Então final de 2024, até o final de 2024, a gente deve ver muitas novidades por aqui no Brasil. Então o vendedor mandou essa para o inscrito, né? Que a NX500 estaria chegando agora no início de 2024. Então fui lá, falei com a Honda, falei hoje com o Marcelo Gigoneto, abraço para o Tia Gigoneto, o homem do cavaquinho. E ele me disse o seguinte, viu? Essa informação, ela está bem fria, viu? Está bem fria. Nós não temos previsão durante 2024 de lançar a NX500 por aqui. Então é pura especulação desse vendedor aí para o meu inscrito, tá gente? Gente, não teremos a NX500 em 2024 no Brasil. Certamente a Honda vai trazer o modelo, mas deve ficar lá para 2025, né? Só de homologação é praticamente quase um ano. Então a moto acabou de ser lançada lá fora. A moto vai vir para a homologação e naturalmente ser lançada somente em 2025. Até fiquei meio surpreso, né? Será que a Honda vai lançar a NX500 agora no Brasil? Será que vai aproveitar a janela do Promote, né? Eu até cheguei a comentar isso no vídeo que eu fiz dos possíveis lançamentos para agora, para 2024, né? De acordo com a informação desse inscrito lá, papo com esse vendedor. Mas agora eu fui atrás da Honda para ter uma informação mais apurada, para saber de fato, né? Se a gente vai apostar na NX500 para agora, para 2024 ou não. A moto vai ficar somente para 2025. Então, informação oficial, resposta oficial da Honda, lá pelo Marcelo Gigoneto, do RP da Honda, tá gente? Gente, não teremos a NX500 no Brasil. Tudo que vocês ouvirem dos vendedores é conversa, tá gente? Não teremos a NX500 no Brasil em 2024. Então vocês podem cravar, tá? A informação oficial da Honda. Quando vem a gente fala que vem, mas quando não vem a gente chega e fala que não vem. É um vídeo para desmentir a chegada da NX500 no Brasil agora em 2024, tá? Mas e aí? A CB500X, ela saiu mesmo de linha? CB500F saiu mesmo de linha? Eu vou te mostrar aqui um detalhe lá fora, no site da Honda, em Portugal, que você vai ficar meio com o pé atrás, tá? Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, CB500F saindo de linha para a entrada da Hornet 500. Em teoria, CB500F saindo de linha. E a CB500X também saindo de linha para a entrada da NX500. Mas vamos lá que eu vou te mostrar um detalhe no site, antes de eu te mostrar aqui a nova NX500 em detalhes, tá? Vamos lá. Estamos aqui no site da Honda Portugale. Portugale. Inclusive, minha família veio lá de Portugale. Estou até tirando cidadania, viu, gente? Biosinho português. Pois é. Voltaremos para Portugal um dia? Quem sabe, né? Vamos dar entrada na cidadania. Meus irmãos já estão correndo atrás da situação. Minha mãe já tem a cidadania portuguesa. Então, por que não, Biosinho? Também um cidadão português, né? Preciso correr atrás, porque a documentação é um negócio mais chatinho. Mas vamos lá. CB500X por aqui. Especificações e preços. Então, a moto, ela continua em linha, tá, gente? Continua em linha lá em Portugal. Continua em linha ao lado da NX500. Eles não tiraram a CB500X de linha por enquanto lá em Portugal, tá? Aqui do lado, sim, nós temos a nova NX500. Então, aparentemente, a CB500X continua lá em Portugal. E, ao lado dela, a nova NX500. As duas motos sendo vendidas simultaneamente. Olha que interessante. E a NX500 é uma moto mais ou menos assim, ó. Vem com as rodas de liga, disco duplo na dianteira, suspensão invertida. Temos aqui o paralama que serve de proteção para a bengala. Mais acima, proteção para carenagem na versão mais completa. Tem farol auxiliar. Essa frente mais achatada, né? Como a Saara 300. Como a própria Transalp 750. Maleta bem longa que se estende até mais embaixo. Moto ganhou o novo painel em TFT. Conexão com o celular. O Honda Smartphone Voice Control. Tá tudo por ali, tá? Proteção para os punhos. Motor todo pintado em preto. Motor cego bicilíndrico. Que equipa também a CB500X, né? Então, é muito provável que a Honda não fique com as duas motos na categoria, tá? Que ela saia de fato de linha até o final de 2024 lá em Portugal também, tá, gente? Em teoria, é para acontecer isso. Mas vamos ver. Escapamento segue aqui na mesma pegada. Disco também na traseira. Disco formato margarida, né? Pinozinho de uso misto. Mais acima o banco em peça única. E uma moto muito equilibrada, tá, gente? Com potência legal. Consumo legal. Olha só a tela. Acompanhão em TFT. Punho esquerdo aqui com o pequeno direcional para você comandar todas as funções da moto. Legal toda a vida aí a NX500 que tem esse visual mais moderno, né? Acompanhando os lançamentos da Honda. Saara 300. NX500 e coisa e tal. Por aqui, a gente consegue mexer no formato 360 graus para ver que de fato está lembrando bastante a Transalp, né? Lembrando bastante até a própria Saara 300. Pouquinho de leve, né? Do meio para frente uma moto totalmente nova, né? Parte de carenagem, tudo redesenhado, bolha, farol. Mas do meio para trás a gente vê aqui que praticamente segue a CB500X, né? Que até então continua em linha aqui na Honda Portugale. Ô, Portugale! Enquanto você vai acompanhando aqui mais imagens da nova NX500, eu quero te falar um pouquinho da configuração da moto. Vamos lá, vamos dar esse confere. O motor segue o bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos de cilindrada, motorzão a quatro tempos, DOHC com arrefecimento feito por líquido. Temos aí a potência máxima até 47 cavalos a 8600 RPM, atendendo aí a categoria A2. No Brasil ela deve ficar mais forte. Toca na faixa de 4.4 kgfm a 6.500 RPM, moto que traz a taxa de compressão de 10,7x1. Câmbio de seis velocidades, embreagem assistida e deslizante, controle de tração, iluminação toda em LED. Temos aí o disco duplo na dianteira com 296mm, pinça axial Nissin de dois pistões. A traseira disco simples, 240mm com a pinça de um pistão. A suspensão invertida tem 41mm de diâmetro, lembrando que ela traz a função separada, Separate Function Forks Big Piston. Na traseira mão amortecedor com cinco níveis de ajuste, pneu dianteiro 110-80-19, na traseira 160-60-17, moto que promete fazer aí 27.7km com litro, a gente sabe que pode variar, né? Um pouco mais, um pouco menos de acordo com as condições aí de pilotagem. Em relação ao solo são 180mm de distância, pesa só 196kg e altura do assento padrão também mais baixa, né? Apenas 830mm, não é tão alta como a Broise, nem como a Saara 300. A Saara chega a ter 859mm de altura, se não me engano. Entre eixos de 1.445mm. E essas são as principais informações da nova NX500, moto que não veremos por aqui no Brasil em 2024. Apenas a partir de 2025, ainda sem uma data definida, tá gente? Que vem? E a ACB500X, vocês viram que tá por ali, né? Grande mistério, saiu de linha ou não saiu de linha? Eu acho que sai de linha até o final de 2024 lá em Portugal também, tá gente? Mas estaremos acompanhando, dificilmente a Honda vai manter as duas motos, até porque mesmo a motorização, não muda lá muita coisa de uma pra outra, né? Mas a parte da estética mesmo, é a evolução do modelo e agora a gente aguarda, tá bom? Pintando novidade eu volto e conto, resposta oficial da Honda, NX500 no Brasil, 2024 não teremos. Então, seguimos por aqui. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Pintou novidade, você vai ver por aqui. Se inscreve aí, a gente se fala. Até a próxima. Tchau, tchau.